Sempre devemos explicar claramente para os pacientes se existem riscos potenciais naquele tratamento prescrito. Quais são eles e quais são as medidas preventivas. Como por exemplo, pacientes em uso de THC, eu sempre recomendo atenção na hora de levantar da cadeira ou sofá, ou até mesmo pela manhã. Sempre observar se está pronto para caminhar, pois um dos efeitos colaterais mais comuns do THC é a hipotensão postural. Também é importante explicar para os pacientes que podemos evitar a grande maioria dos efeitos adversos se iniciarmos com cautela, respeitando seus limites, que são diferentes entre si, por isso não existe uma fórmula mágica para todos. Mas a magia está justo aí, principalmente se a partir de agora o seu olhar sobre a medicina e o ser humano se expandiu. Isso aconteceu comigo, quando eu comecei a estudar todas as relações entre o sistema endocannabinoide e o corpo humano. Talvez vocês também não consigam mais apenas prescrever medicamentos e passem a ajudá-los a mudar os seus hábitos, o que vai gerar impacto muito maior naquelas vidas.